Quero saudar neste momento a igreja aqui presente e também dar uma cordial saudação àqueles nossos irmãos e amigos que nos assistem através do canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal. Mas aproveito também para dar um abraço àqueles que nos ouvem através do sistema de teleconferência que a partir desta igreja também é transmitido aos nossos irmãos que nos ouvem, que nos veem e àqueles que aqui estão, um feliz sábado na presença e na graça do Senhor. Queridos irmãos e prezados amigos, a palavra do Senhor mostra-nos que Deus, apesar de ser um Deus eterno, é um Deus de recomeços. Deus adora recomeçar e eu gostaria de partilhar convosco alguns versículos bíblicos que nos mostram justamente isso. Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus da retomada, Deus é o Deus que gosta de fazer com que coisas que eventualmente foram mal sucedidas se possam transformar em coisas bem sucedidas. E o primeiro texto que eu gostaria de partilhar convosco encontra-se em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, os versos 22 e 23. E, prezados irmãos, reparem, há instantes nós tivemos aqui, através da apresentação que a família do Enoque e da Charleise fez do seu pequeno Arthur, nós tivemos efetivamente aqui a demonstração de que Deus ama a renovação, porque cada vez que Ele nos confia uma criança, é como se de alguma forma Deus estivesse a dizer eu continuo a confiar em vocês, eu continuo a demonstrar que vocês podem fazer diferente, podem fazer melhor, podem fazer de novo. E o texto de Jeremias, capítulo 3, diz assim A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Queridos irmãos, quando hoje o sol despontou no horizonte, Deus estava a dizer-nos que Ele continua a confiar em nós. Ele continua a esperar de nós algo melhor. Ontem pode não ter sido um dia bem sucedido. A semana passada pode não ter sido um período de sucesso. Podemos não ter vencido espiritualmente as lutas que pretendíamos durante o mês que passou. Mas Deus continua, pela sua misericórdia, a renovar a sua bondade. E vejam como o verso 25 e 26 nos diz Bom é o Senhor com aqueles que se atém a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Mas deixem-me ler ainda um outro texto. Vamos a João, capítulo 8, verso 11. No capítulo 8 de João, nós encontramos ali a narrativa de Jesus com uma mulher que a revelação do Espírito de profecia nos afirma que terá sido Maria Madalena. E no capítulo 8, particularmente no verso 11, chega ao momento em que Jesus inicialmente tinha sido confrontado por uma turba violenta e barulhenta que tinha chegado com aquela mulher que tinha sido apanhada em adultério e que aquelas pessoas estavam ali sequiosas de vontade de apedrejar Maria. Mas quando Jesus, a certa altura, começa a escrever no chão os pecados de todos aqueles que ali se encontravam, um a um foram-se embora. E quando naquele momento só estava Jesus e Maria, o verso 11 diz assim, então, Jesus, depois de ter perguntado onde estão os teus acusadores, Maria responde, Ninguém, Senhor, não estão aqui. E então Jesus diz, Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. E aqui, mais uma vez, queridos, nós encontramos a atitude de Deus de nos mostrar que Ele ama os recomeços. Mesmo quando a nossa vida foi um fracasso em termos de pecado, ainda assim, Deus nos ama e nos dá novas oportunidades. Eu queria chamar aqui à frente a Filomena. Ela, como sabemos, será a pessoa que hoje irá ser batizada. A Filomena, ela, em determinado momento da sua vida, ela entendeu que era a oportunidade de recomeçar. E, se me permitem, Filomena, não quero criar aqui nenhum desconforto, partilhando detalhes que não sejam necessários à sua vida, mas a Filomena tem uma bonita história de cristianismo que antecede a vivência e o conhecimento dela na Igreja Adventista. Ela já era uma cristã há vários anos, tinha passado por um outro movimento religioso, onde tinha vivido a sua espiritualidade com muita significância e com muita honestidade. Mas, como no seu coração Deus via que existia um profundo desejo de conhecer a verdade, o Senhor a conduziu até aqui. Não porque nós sejamos o povo mais bonito da Terra, nem porque sejamos os mais santos. Não, de modo nenhum. Infelizmente, às vezes, a Igreja pode ser vista como um hospital, um local onde encontramos pecadores em fase de tratamento, pessoas que lidam com as dificuldades do seu caráter, pessoas que podem, muitas vezes, ser parecidas a Maria, Madalena, naquela condição de vai e não peques mais. Muitos de nós somos assim. Alguém, certa vez, disse que se houvesse uma Igreja perfeita e esta pessoa fosse para esta congregação, ela deixaria de o ser. Eu, muitas vezes, penso justamente isto. Se eu chegasse um dia a ter o privilégio de ser pastor de uma Igreja perfeita, no momento em que fosse destacado para ser o seu pastor, esta Igreja deixaria de o ser, porque eu sou profundamente imperfeito. Mas, pela graça de Deus, como diz em Romanos, capítulo 1, verso 1, Romanos, capítulo 8, verso 1, diz, aqueles que estão em Cristo, para eles já não existe mais condenação. E a Filomena chegou a este momento em que ela, há muitos meses já, andávamos a falar sobre a necessidade do batismo, e esta data foi adiada, vez após vez, porque as condições não se propiciavam para que isto, efetivamente, acontecesse, mas, pela grande graça de Deus, hoje aqui estamos, Filomena. E louvado seja o Senhor. Por isso, para dar testemunho da sua fé, Filomena, eu gostaria de lhe fazer três perguntas que queríamos também conhecer a sua resposta com sinceridade. Aceita, Filomena, Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver a sua vida num relacionamento salvador com Cristo? Aceita, Filomena, os ensinos da Bíblia, tal como são expressos na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e compromete-se, pela graça de Deus, a viver em harmonia com estes ensinos? Sim. É também seu desejo, Filomena, ser batizada como expressão pública da sua fé em Jesus Cristo e ser aceita como membro da Igreja Adventista Mundial e estar disposta a apoiar esta Igreja e a sua missão, sendo uma mordomo fiel através da sua influência pessoal, através dos dízimos e das ofertas e também de uma vida dedicada ao serviço e à missão do Evangelho? Sim. Muito bem, meus queridos. Diante destas três respostas afirmativas, eu gostaria de perguntar a esta Igreja aqui reunida, que não é a Igreja na sua totalidade, a congregação de Setúbal, mas que estamos aqui neste momento representando esta congregação que é bastante maior, eu gostaria de perguntar se os irmãos aqui reunidos gostariam de aceitar esta nossa irmã que dentro de instantes disserá às águas batismais, como membro da família de Deus e como membro desta congregação, quem é que gostaria de a receber? Muito bem. Segurem as mãos mais um instantinho, não baixem ainda, não baixem ainda. Filomena, está a ver? Esta é a forma possível de nós lhe mostrarmos que é muito querida e bem-vinda a esta família espiritual. Eu agradeço. Obrigada. Muito bem. Que Deus possa abençoá-la. Obrigado, Filomena. Peço-lhe que regresse ao seu lugar por mais um instantinho e depois nós já passaremos ao momento do batismo. Muito obrigado. Queridos amigos, convido-vos, depois deste instante, passarmos a um outro texto da Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Sabem, há 176 anos atrás, um grupo de cristãos estava a passar por um momento de profundo desencanto, de grande frustração. E estes cristãos norte-americanos que tinham acreditado que Daniel capítulo 8, verso 14, onde diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, onde diz que efetivamente o Senhor haveria de pôr um ponto final na história do pecado e que nesta data, neste momento, haveria uma reformulação. Eu peço desculpa. Vamos só fazer aqui um ligeiro acerto. Aqui há um barulho de fundo. Vamos só dar um instantinho. Ok. Muito bem. Desculpem. Eu acredito que não só a mim, a outras pessoas também estava a criar algum desconforto, de maneira que... Dizia-vos, então, que em Apocalipse capítulo 10 é contado algo que nos ajuda a perceber o que aconteceu nesta ocasião de meados do século XIX. E, sabem, neste texto nós vamos encontrar talvez uma das mais lindas manifestações do desejo de Deus de recomeçar. E, querido amigo, se você, neste momento que aqui está, ou aqueles que nos veem, ou aqueles que nos ouvem, estão a passar por alguma situação de fracasso, de insucesso, de frustração, de tristeza, de desânimo, olhe para esta mensagem e perceba que não é só a sua vida que pode, efetivamente, ser transformada e passar por uma experiência de recomeço. Mas, Deus sempre tem novas oportunidades para nos dar. E o texto que vamos ler, Daniel, aliás, Apocalipse capítulo 10, vamos ler o verso 1 e o verso 2, diz, E vi outro anjo que descia do céu, vestido com uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Queridos amigos, este anjo que é descrito aqui, este outro anjo que é descrito aqui, é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar em grandes detalhes, mas quem quiser depois investigar com mais detalhes, dê uma olhada, por exemplo, naquilo que é mencionado como descrição em Daniel capítulo 12 e em Apocalipse capítulo 1, sobretudo do verso 11 em diante a descrição que é feita ali do Senhor Jesus Cristo na sua forma divina, na sua forma glorificada, como João o viu logo no iniciozinho das visões do livro de Apocalipse. Este mesmo anjo que é aqui descrito é descrito de forma análoga e semelhante à forma como foi descrito no início do capítulo 1, aliás, no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Então, este anjo que desce, este anjo forte, este anjo poderoso é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo que desce para uma missão muito especial. E diz o verso 2 e tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós vamos perceber que este livrinho é nada mais, nada menos do que o livro que o próprio Senhor Jesus Cristo séculos antes, cerca de quatro séculos antes ou mais ainda, cerca de seis séculos antes Jesus tinha dito a Daniel no capítulo 12 Daniel, cerra este livro porque depois de muito tempo ele haverá efetivamente de ser estudado, de ser esquadrinhado porque a ciência se multiplicará, ou seja, o conhecimento profético se multiplicará. E agora, este livrinho que tinha sido fechado por Daniel haveria de ser aberto para que ele pudesse ser plenamente compreendido. isto aconteceu entre o final do século XVIII e início do século XIX em que as circunstâncias do conhecimento em que as ocasiões ou em que sobretudo o conhecimento da história permitia olhar para trás e entender como todas as profecias sobretudo as grandes profecias de Daniel se tinham cumprido e como agora elas podiam ser à luz da própria história podiam ser entendidas na sua plenitude ou poderiam pelo menos ser entendidas com muito maior lucidez. É graças a isto ao fato de que este livro agora estava aberto ao conhecimento e à compreensão que homens como Manuel Lacunza como o próprio Guilherme Miller se aventuraram no estudo e na compreensão do livro de Daniel. Mas o texto continua dizendo e agora saltamos para o verso 6 onde este anjo o próprio Senhor Jesus Cristo na sua condição glorificada vai fazer um juramento e ele vai jurar diz o texto verso 6 e jurou por aquele que vive para todo o sempre o qual criou o céu e que nele há e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora. Graças a Deus queridos amigos não haveria mais demora a história do pecado não iria durar para sempre as circunstâncias dolorosas de sofrimento pelo qual o povo de Deus havia passado não iriam durar para todo o sempre e o verso 7 diz mas dos dias aos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos e queridos irmãos se você que gosta de acompanhar e de entender estes detalhes quiser anotar aí na sua Bíblia o segredo de Deus coloque aí é o conhecimento do evangelho e você diz mas onde é que isso está escrito Efésios capítulo 3 versos 3 a 6 nós não vamos ler porque hoje o nosso programa é bastante corrido mas eu gostaria que você pudesse depois em casa confirmar isso o segredo de Deus é efetivamente a pregação do evangelho a pregação global e universal do evangelho a todos os povos a todas as nações aos gentios Efésios capítulo 3 do verso 3 ao verso 6 é o próprio apóstolo Paulo que diz isto que o segredo o segredo de Deus efetivamente é a pregação do evangelho não é porque seja um segredo que esteja oculto mas porque era algo que Deus efetivamente na sua grande bondade revelou à humanidade e quando nós vamos a Mateus capítulo 24 verso 14 nós encontramos ali que um dos sinais da vinda de Cristo qual é? a pregação do evangelho a toda a nação tribo, língua e povo e então eis que virá virá o fim portanto Jesus reparem Jesus faz um juramento faz um juramento pelo Criador porque ele é o Criador e ele está a jurar pela sua própria pessoa mas é interessante que ele jura dizendo o que? que não haverá mais demora por quê? porque o evangelho haveria de ser pregado a todo mundo agora pulamos para o verso 9 e o verso 10 e diz então e eu João fui ao anjo dizendo-lhe dá-me o livrinho o livrinho que ele tinha visto aberto inicialmente na mão do anjo do Senhor Jesus Cristo e ele disse-me toma-o e come-o ele se fará amargo no teu ventre mas na tua boca será doce como um mel e então tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o e exatamente como o anjo como o Senhor Jesus Cristo tinha dito isto aconteceu recordam-se de uma afirmação que Jesus fez certa vez no evangelho de João quando ele disse digo-vos estas coisas para que quando elas sucederem criais em mim sabem porquê que Jesus muitas vezes faz através dos seus profetas anúncios de acontecimentos futuros que muitas vezes só são compreendidos quando eles sucedem é porque a profecia não tem apenas como objetivo antecipar o que vai acontecer mas também nos ajudar a entender que quando os fatos profeticamente descritos sucederem nós pudermos fortalecer nós pudermos fortalecer a nossa fé em Jesus a nossa confiança na palavra do Mestre por isso a profecia é dada querido amigo você hoje está a passar por dificuldades lembre-se que talvez estas dificuldades são uma forma de Deus também estar a dizer-lhe que como nas palavras de Jesus Cristo no mundo tereis aflições mas tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo mas o texto continua dizendo verso 10 então tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o e na minha boca era doce como um mel e havendo comido no meu ventre se tornou amargo isto cumpriu-se de forma muito específica entre o final do dia 22 de outubro de 1844 e o dia 23 de outubro desse mesmo ano hoje num dia como hoje há 176 anos atrás o povo do Senhor aqueles que tinham esperado ver Jesus voltar estavam divididos em dois grandes dois grandes grupos aqueles que estavam profundamente aqueles que estavam profundamente desencantados com a mensagem do breve regresso de Jesus e aqueles que embora estivessem tristes e desanimados continuavam com a esperança de que alguma coisa precisava ser entendido em relação à palavra do Senhor este foi o momento do recomeço e reparem interessantemente Deus vai se dar ao trabalho de dedicar aquilo que nós poderíamos entender como um capítulo inteiro dentro do Apocalipse a um período quase que insignificante da história do cristianismo mas este período apesar de ser curto e pequeno apenas alguns dias talvez algumas semanas poucos meses mas representavam um período extremamente crucial para a história do cristianismo para a história do povo de Deus e era o momento do recomeço porque o recomeço está no verso 11 e este recomeço queridos irmãos e amigos é sem dúvida a grande lição espiritual que Deus nos quer ensinar cada vez que nós de alguma forma recordamos aquilo que foi o grande desapontamento de outubro de 1844 o verso 11 diz e ele disse-me importa que profetizes outra vez a muitos povos nações línguas e reis importa que novamente tu comeces importa que tu estejas disponível para recomeçar novamente e queridos irmãos prezados amigos eu gostaria de lembrar-lhes o seguinte Romanos capítulo 8 verso 1 diz ali na palavra do Senhor através da inspiração do apóstolo Paulo na carta que escreveu aos Romanos Romanos capítulo 8 verso 1 diz assim portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que andam segundo a carne que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito meus amigos este texto está a falar de pessoas não pessoas que nunca pecaram mas que pessoas que sendo pecadoras se arrependeram e foram transformadas o céu não estará cheio de santos estará apenas cheio de pessoas que foram redimidas e que tendo sido pecadoras aceitaram um dia o perdão de Jesus Cristo para serem salvas e justificadas no céu não estarão pessoas que nunca erraram estarão sim pessoas que tendo caído na lama do pecado tiveram a coragem de em nome de Jesus Cristo serem levantadas do pecado terem aceitado o perdão de Jesus Cristo e terem podido efetivamente ser por ele transformadas queridos amigos Deus ele quer transformar a nossa vida e para que isto aconteça é necessário que haja uma disponibilidade para recomeçarmos o problema não está do lado de Deus Deus está disponível para nos ajudar a levantar novamente nos ajudar a ter diríamos assim força e coragem para darmos o novo primeiro passo mas precisa haver da sua parte querido amigo e prezado irmão precisa haver da sua parte disponibilidade para estar em condições de se deixar usar por Deus de se deixar levantar por Deus de se deixar limpar por Deus de se deixar dar o primeiro passo pelo Senhor porque Deus é o Deus dos recomeços e deixe-me dizer-lhe com toda a certeza querido irmão e prezado amigo você que aqui está nesta manhã aqueles que nos veem e aqueles que nos ouvem acredite Deus ama recomeçar Deus ama fazer com que o fracasso se transforme em vitória Deus ama fazer com que o medo se transforme em coragem Deus ama fazer com que a cruz se transforme em uma experiência que aparentemente era o fracasso e o final de tudo mas se transformou na vitória completa sobre o pecado e graças a Deus porque um dia Jesus Cristo aceitou ser este este nosso campeão que nós hoje aqui podemos estar é por esta razão que hoje nós podemos ter a esperança de que na nossa vida também podem haver recomeços na nossa experiência religiosa também podem haver novas oportunidades para recomeçarmos eu gostaria de convidar a Filomena que agora fosse para o seu lugar onde deverá se preparar para o batismo eu farei o mesmo e enquanto nós estivermos aguardando o momento da cerimónia batismal eu pediria que nós pudéssemos ter na nossa própria conexão com Deus eu acredito que a Cristina vai nos conduzir com alguma música de fundo para nos encaminhar espiritualmente neste processo de reflexão mas pense lembre-se daquilo que não tem sido talvez tão bem sucedido na sua vida e pergunte ao Senhor como é que Deus tu podes fazer com que isto que aparentemente foi fracasso isto que é medo isto que é opressão isto que é frustração isto que é tristeza isto que aparentemente parece ser morte e luto pode ser transformado pela tua grande graça em vitória em sucesso em poder que o Senhor nos conduza neste momento de reflexão de reflexão de reflexão